O Casa Master está de volta e mostra agora pra você a presença marcante na decoração com o uso da madeira de demolição, que oferece novos caminhos através da inovação e sem perder sua premissa de sustentabilidade. Confira a matéria. A velha madeira foi criada há três anos e meio atrás, a partir de uma ideia que eu tive de fazer uma mesa com o cliente. A madeira que eu tinha em casa, não sabia que já era madeira de demolição. Aí começou a dar super certo, as pessoas começaram a ter uma aceitação muito boa com essa questão da sustentabilidade do trabalho, que é feita a partir de madeiras que provavelmente iam ser queimadas ou jogadas fora, oriunda de obras e de demolições. Aí começou a crescer as histórias, começaram as encomendas e aí eu montei a empresa, efetivei o trabalho. E aí desde então a gente está aí na cidade com o trabalho em vários restaurantes, vários hotéis, casas de particulares. Estamos vendo a possibilidade de exportação agora. Então ela chega aqui, a primeira coisa que ela é feita é separada, para a gente saber quais as madeiras vão ser fechadas, tipo linhas, caibros e tábuas. Então ela é separada e tirada todos os pregos dela, porque ela não pode afetar a nossa serra, certo? Depois de limpa toda e fora, ela é selecionada e separada em ambientes fechados. O que acontece? A gente separa o que é? Pedaços menores, pedaços maiores, para quando a gente for utilizar, já saber exatamente onde buscar essa madeira. Uma vez feita essa preparação aqui na área externa, madeiras podres, por exemplo, que a gente só usa madeira velha, ela é descartada, ela não é utilizada aqui para a gente. Uma vez feito isso, ela vem para dentro da produção. O que o pessoal faz? Eles selecionam aquela madeira que vai ser utilizada naquela peça, naquele móvel e faz, o primeiro momento é o corte dela. Cortou nos tamanhos que são feitos as peças, vai para depois fazer uma parte de lixamento, para deixá-la plana, certo? Passa nas máquinas que a gente tem aqui, para poder deixá-la sempre alinhadas e esquadrejadas, que a gente chama, né? Depois desse momento aí que vai para a linha de montagem, tá? Então aí, essa linha de montagem, ela é feita com critério, com calma, para o móvel sair exatamente. Porque o nosso móvel é rústico, então ele não é perfeitinho, alinhadinho, apesar de toda a tecla, porque é tudo feito artesanal, tá? Então, assim, a madeira que era velha, a gente transformou numa obra de arte, que é o que a gente faz aqui, tá? Então, esse é o conceito que a gente utiliza e o cliente, aqui dentro, ele pode acompanhar, inclusive, esse processo. Ele quer um pé diferenciado, ele quer um campo diferenciado, a gente sempre pode fazer, porque é tudo feito à mão, não tem máquina que faz nada. Então, esse aí é o conceito básico, interessante. Quanto à questão do design das peças, nós temos duas frentes. Uma são as peças convencionadas e desenhadas pelo nosso departamento de arquitetura e design, a gente cria as peças e eventualmente vende elas. E outra frente é os projetos, os desenhos que vende o cliente com o arquiteto dele, com os respectivos arquitetos, e design de interiores, e design de imóveis. E a gente executa esse projeto. São essas duas frentes que a gente trabalha. Olha, independente de eu ter empresa que fabrica isso ou não, eu como pessoa do mundo, cidadão, acho que as pessoas deviam pensar, não é só nas árvores que estão vivas e são derrubadas, não. Então, deviam pensar nas milhares e milhares de toneladas de madeiras que já estão derrubadas, apodrecendo, morrendo, desprezadas por aí, nos quintais, nos fornos das indústrias, nas pagarias. Que são madeiras maravilhosas, a maioria, que podem ser aproveitadas para ser feito esse trabalho. Móveis, objetos, painéis, escadarias, esculturas. Eu acho que se aproveitar essa madeira, você já deixa de derrubar a árvore que está viva, você já deixa de desflorestar, você já deixa de mexer com o meio ambiente. Além de o móvel de madeira de demolição ser o boom do momento, na área de decoração, de arquitetura de interiores. Felizmente, a gente está no momento dele. E, partindo desse princípio que a gente utiliza aqui da madeira, da matéria-prima, que é uma madeira que é descartada, a gente está conseguindo transformar essas madeiras velhas em obras de arte e em objetos de decoração. Então, muitos arquitetos já são parceiros nossos e sempre estão aqui trazendo clientes. Eles modificam projetos porque eles passam a conhecer o nosso produto. Esse é um móvel que a durabilidade dele é, pode-se dizer, infinita. Certo? Tem estoque que é manutenção normal. Então, eu convidaria, sim, todos os arquitetos, decoradores, paisagistas. A gente faz muito projeto também de exterior, tá? Que façam uma visita para a gente aqui, conheçam o nosso trabalho, venham a ver como que é o processo que a gente utiliza para que ele se transforme. Isso daqui é um móvel que ele, em comparação aos demais do mercado, ele tem um preço acessível. Ele não é um móvel... As pessoas passam e falam assim, mas esse móvel seu é caro. Não, não é caro. O custo-benefício dele realmente justifica o que nós estamos fazendo, pegando o que ia ser jogado no lixo. Às vezes, o próprio cliente tem muita madeira jogada, guardada. Ele não sabe o que fazer com aquilo. Aí a gente chega, o Gilton dá uma ideia, ele faz um desenho. O cara, eu estou pensando nisso. Aí ele pega e executa aquele pensamento. Quer dizer, ele põe em prática um sonho dele, utilizando uma madeira que está ali parada, que ele nunca mais, não sabe nem como fazer. Se você quer adquirir um móvel ou uma instalação para a sua casa ou sua empresa, que ela esteja dentro desses critérios de sustentabilidade, de modernidade, durabilidade, você tem duas opções. Você vai lá na feira de Milão de Móveis, ou vem aqui e chama pessoa na nossa empresa, traz teu projeto e a gente executa de uma maneira completamente sustentável. Colírio para os olhos, gente. Peças exclusivas que enobrecem qualquer ambiente. E o mais interessante, carregam o conceito do velho e do novo ao mesmo tempo.